Uma confusão de bar que por pouco não termina em tragédia Um homem de 51 anos ficou ferido após ser atacado com uma foice dentro do comércio O caso ocorreu na tarde de domingo, na região sudoeste da capital A vítima tem 51 anos e o autor tem 59 Os dois moram na mesma rua desse bar, no residencial Monte Pascual, aqui em Goiânia Eles estavam bebendo no estabelecimento desde amanhã Entraram ali no período da tarde e houve uma desavença dentro desse local Por conta de uma mulher que já foi namorada de um dos envolvidos E essa teria sido a motivação dessa briga As equipes de pronto deslocaram para o local Foi constatado um indivíduo com ferimentos na cabeça e nos braços De pronto a gente acionou o socorro médico Esse indivíduo foi conduzido para a unidade hospitalar para atendimento Além da foice que chegou a quebrar o cabo durante as agressões O autor ainda usou uma barra de ferro para atingir a cabeça da vítima Conforme a PM, os dois estavam completamente alterados Quando a polícia chegou no local, foi a mulher da vítima que encontrou os policiais e disse Olha, meu marido está lá em casa, está com a cabeça machucada Inclusive, do bar até a casa foi um rastro de sangue que se formou na rua E o autor é aquele lá, que está correndo A polícia pegou o autor saindo de casa Subindo na moto e tentando fugir Pegamos os dados, as características do indivíduo autor As equipes intensificaram o patrulhamento E conseguimos lograr êxito em abordar esse indivíduo Esse indivíduo sem passagem pela polícia Porém, agora atuado em flagrante por tentativa de homicídio Oro